Pessoal, então vamos lá, não reparem esses desenhos que ficam aqui no meu YouTube não, tá, isso aqui é coisa das minhas filhas, eu tenho dois princesas, tá, então vamos lá. O que a gente vai fazer, tá, a gente vai pegar aqui na aula 10, tá, que fala sobre a criação, então cadastro de usuário, eu cheguei a fazer o cadastro, se não me engano, cheguei a fazer o cadastro, cheguei a fazer a tela de criação, não, cheguei a fazer a lista de usuários, tá, daí a gente começou a partir para a tela de criação. Se não me engano é isso aí, começamos a verificar qual seria uma tela legal para a criação, tá, então é isso aqui, beleza. O que a gente vai fazer, tá, se você tá pegando na aula 14 aí, se você ainda não tem o projeto, a gente vai lá no Github, desculpa, eu deixei aqui, tá, vamos deixar o Github aqui, tá, porque a gente vai precisar clonar, a gente vai precisar clonar esse projeto aqui no nosso ambiente de desenvolvimento, tá. Eu, eu passei, eu ainda vou migrar, tá, todos os meus projetos que eu tenho locais aqui para o Linux, então assim, a pasta que eu criei do Apache, do apontamento para o que é público lá dentro da pasta do HTML, onde fica lá o www, eu sempre gosto de apontar ali. Então, é, se vocês forem ver aqui, ó, deixa eu abrir um terminal aqui, deixa eu abrir um terminal, vou passar esse meu terminal para cima, beleza. Então, vamos lá, vou para a minha pasta raiz, e é onde que eu instalei, eu instalei o Apache 2, tá, MySQL e o PHP mais de mim, primeiramente eu fiz isso para poder dar continuidade dos projetos que eu tinha lá no Windows, mas você pode instalar um posterior, um CPU Lite, aí é contigo, tá, é com você, com o ambiente quem faz é você, e eu acredito que vocês já entendam um pouco de ambiente, de ambiente de desenvolvimento, se não, você pode deixar aí nos comentários que eu te ajudo de alguma forma, tá, a gente faz um vídeo falando sobre o ambiente e tal, Então, vamos lá, eu estou voltando para a minha pasta base, tá, daqui do Linux, com cd espaço barra, e daí eu vou para a minha, eu vou para a minha, para a pasta que eu costumo colocar, apontar, é, apontar os meus projetos no Linux, tá, então com ls espaço traço la, eu vou ver lá, só tem um projeto lá, tá, não migrei meus projetos ainda para cá, pegar para o Linux lá do Windows, tá, então o que que a gente vai fazer, já, já tem o composer instalado e o git instalado, tá, então eu vou dar um git clone, tá, e eu vou lá pegar o, 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 o endereço do, do, do projeto lá, tá, vou clonar o projeto aqui na minha, na minha pasta aqui do, do, do apache que eu aponto, sempre os meus projetos, tá, daí eu vou dizer que esse projeto é o admin LTE, tá, admin LTE, fechou, e vou clonar, como é um repositório, como é um repositório público, então você vai conseguir clonar sem precisar, é, eu tenho muitos repositórios privados, esse é público, é disponível para vocês, então você vai clonar de boa aí, a gente espera a clonagem, para continuar, a gente vai ter que fazer alguns procedimentos para poder subir, é, esse, esse, o admin LTE aqui no Linux, tá, é, no Windows era só, você, você abre dois arquivos lá no XAMPP aqui, provavelmente é isso também, tá, é, e você já estava com o projeto lá no Windows, aqui também é um processo também não tão difícil, tá, é, vamos lá, primeiramente a gente vai dar, naquelas duas, naquela pasta ativa de força, você está vendo que eu dei permissão total ali, tá, só que a gente não trabalha assim, no, 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 no ambiente de produção, no ambiente de produção, para a pasta do, do, do teu projeto, você tem que dar a permissão 755 para pastas e 644 para arquivos, tá, é, então como que a gente faz isso, tá, primeiramente eu vou dar, eu vou dar a permissão aqui 755 para, para, para a pasta, para a pasta que a gente acabou de baixar, tá, então como é que a gente faz isso, sudo shmod, recursivamente, tá, 755, e eu vou dizer que é a pasta de admin LTE, que é, que é essa pasta que a gente está querendo dar a permissão aqui, fechou, daí vai pedir minha senha root, e, fechou, tá, é, o que a gente faz agora, a gente vai entrar na pasta do projeto, tá, vamos dar um, 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 ls, l, a, que também na pasta do projeto, e, beleza, e, beleza, para, para os meus arquivos agora, eu preciso, é, eu preciso dar a permissão, é, preciso dar a permissão, é, preciso dar a permissão, é, 644, tá, eu tenho um script pronto aqui já, tá, é, para poder trabalhar com permissões, ó, então, assim, eu sempre deixo alguns scripts prontos, tá, é, para, para poder, é, é, melhorar o desempenho do, 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 do projeto, e a produtividade, tudo, então, assim, eu vou lá, copio, já colo, tá, é, na verdade, esse, esse comando está fazendo o que? ele está procurando todos os arquivos, esse asterisco aqui diz todos, do tipo, que é diretório, tá, e eu estou mandando executar um chmod 755 aqui, e, e, abro chaves, fecho chaves, e fecho barra, dizendo que é para todo o diretório atual, tá, então, eu vou aplicar isso aqui, então, a partir de agora, todas as minhas pastas tem essa, eu já tinha dado anteriormente, né, a pasta, a pasta anterior, então, é, recursivamente, então, provavelmente, ele pegou, recursivamente, é, todas as partes pegaram esse, essa, é, 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 essa permissão, 755, e agora, eu preciso fazer a mesma coisa, só que, o 644, tá, e, aqui, deve ser diretório, vai ser file, então, todos os, todos os, todos os arquivos que, porém, que acharem do tipo, file, tá, todos os arquivos, eu vou executar esse comando, tá, e vou dar essa, essa permissão aqui, então, fechou, ele vai procurar todos os arquivos, e pronto, fechou, então, até, então, aí, beleza, o que que eu preciso, o que que eu preciso, é, fazer agora, agora, eu já tenho o meu arquivo, tá, é, eu já tenho os meus arquivos, tá, dentro da minha, dentro do, é, da pasta do meu projeto, e agora, eu preciso apontar esse arquivo em dois, em dois arquivos dentro do Linux, tá, tá, um arquivo, é, ele fica dentro de etc, apache, tá, apache dois, sites enable, tá, desculpa, sites avaliable, tá, primeiro eu vou criar no sites avaliable, daí eu vou listar lá, e você vai ver que só tem, o meu, só tem o meu shield force lá, que é o meu primeiro host que eu criei lá, que ele já tá até funcionando, tá, então, é, o que que eu vou ter que fazer, eu vou dar um cp.sudo, cp, shield force, eu vou copiar as configurações do shield force, que eu vou, é, criar agora as configurações pro admin LTE, e eu vou dizer que agora, eu vou querer pro admin LTE, tá, .conf, e ele vai copiar do shield force as configurações pro admin LTE, tá, beleza, e agora o que eu vou fazer, eu vou dar um sudo nano e o meu admin LTE, show, beleza, agora eu vou mudar aqui as configurações, é, as configurações aqui do, do meu arquivo conf aqui, beleza, então eu vou botar aqui, é, localhost, aqui, eu vou colocar webmaster, opa, se o teclado não tá me ajudando muito, é, webmaster, e aqui, o nome do, 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 do server name, é admin LTE, e aqui, é admin LTE, você poderia colocar .com, .net, o que você colocar aqui, vai ser o que, o, 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 o teu Linux vai reconhecer, é, como, como endereço, é, quando você digitar lá, no, no, no navegador, tá ok, então aqui, ó, como é um, é, como é um, é um, é um projeto também, Laravel, é só mudar aqui, ó, admin LTE, e aqui também, mudar aqui, admin LTE, show, o resto aqui tá de boa, tá, e eu vou salvar esse arquivo, posso salvar com ctrl O, enter, depois ctrl X pra sair, tô usando o nano, tá, beleza, esse arquivo tá pronto, show, esse arquivo tá pronto, agora eu preciso ir no arquivo de hosts, tá, então eu vou, de novo, eu vou voltar uma pasta, tá, e, vou voltar outra pasta, e eu vou no, no sudo nano hostis, dentro da FTC, eu vou no sudo nano hostis, e eu vou, colocar aqui, deixa eu até apagar isso aqui, beleza, então eu vou lá, eu vou, eu vou copiar ali em cima, ó, ponto 1, vou dar um tab, e vou botar aqui, admin LTE, admin LTE, só com isso já tá pronto, já dá pra poder, já dá pra poder abrir o host lá, ainda não, tá, a gente precisa, é, a gente precisa de novo, ctrl O, enter, ctrl X pra poder sair, beleza, o que que a gente precisa fazer agora, a gente precisa, a gente precisa, é, a gente precisa agora ativar esse site, esse, 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 esse arquivo com o que a gente acabou de configurar, ativar esse cara, então a gente vai usar o A2, em site, tá, e vamos apontar pra, 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 pra aquele arquivo que a gente acabou de criar, que é o admin LTE, ponto com, pronto, ativamos esse cara, tá, a gente reiniciou o Apache aqui, tá, não sudo service, Apache 2, é, restart, tá, e pronto, se tudo deu certo, a gente consegue agora entrar no nosso admin LTE lá, tá, então vamos digitar lá, HTTP, dois pontos, admin LTE, é, a gente não conseguiu, e vamos verificar por que a gente não conseguiu, é, deixa eu dar uma olhada, não sei se é um erro 500, provavelmente, ah tá, sim, pessoal, me perdoa, tá, é, me perdoa de ter pulado, a gente, é, infelizmente, é, é, ou felizmente, tá, eu não gosto de digitar muitos arquivos que eu, os vídeos que eu faço, então assim, vocês vão ver os erros que acontecem, e a gente vai aprender junto, por que que acontece, e como resolver, tá, ok, o que que aconteceu aqui, tá, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver aqui, o que que aconteceu aqui, eu criei, eu, 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 eu clonei o nosso projeto, tá, eu dei todas as permissões, que, é, que, é, que eu precisava dar, eu criei o, o virtual host, né, aqui dentro do Linux, no Apache 2, tá, só que, é, é, eu não, eu não, é, copiei o arquivo env, vamos até voltar lá pro nosso diretório raiz, eu não copiei o arquivo env, tá, eu não configurei o arquivo env, eu não dei o composer update pra poder atualizar o meu projeto, então assim, é, foi erro básico, mas é bom pra vocês aprenderem, é, o que que realmente tem que ser feito, tá, tá, então vamos lá de novo pro nosso projeto lá, pode ir em LTE, show, tá, vamos, vamos listar aqui, esse cara aqui, o que que eu preciso dar primeiro, antes de qualquer coisa, um composer update, tá, e por que que eu preciso dar esse composer update, porque eu clonei o meu projeto, e o projeto quando ele sobe pro git, quando ele é um projeto que ele trabalha baseado no, 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 baseado no, no, no composer, é, ele tem a pasta, todas, todas as dependências ficam na pasta vendor, e algumas outras coisas que precisam ser atualizadas quando você, é, 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 roda o composer update ou o composer stall, ou até mesmo o composer dump autoload, tá, eu vou dar um composer update, e o que que ele vai fazer, ele vai baixar minha, vai baixar minha pasta vendor, e vai atualizar todo o meu projeto, inclusive ele roda também o dump autoload automático, tá, é, por que que o processo do git, ele é tão, ele é tão rápido, porque a pasta, a pasta que fica as dependências, os pacotes, é, ele não sobe, entendeu, ele fica dependente, realmente dependente do que tá, do que está online, de você baixar, de você atualizar, então assim, é, por isso que se torna tão rápido você trabalhar com o git, e com qualquer outro versionamento que trabalha nessa forma, tá, então eu vou, eu vou parar o vídeo aqui, porque eu acho que vai demorar um pouquinho, que minha internet não tá muito boa, vai demorar um pouquinho o processo, é, e eu volto logo após, pra gente poder dar continuidade aí, é, o, o vídeo, tá, e a gente aprender aí, como fazer o cadastro aí dos usuários, abraço. Pessoal, então acabou, tá, o ComposerUpdate rodou tudo aí, tá, vou limpar aqui a tela aqui, é, rodando o ComposerUpdate, o que que eu preciso fazer, já dei minhas permissões, rodei o ComposerUpdate, agora eu preciso ter um arquivo .env e configurá-lo, por que, porque esse arquivo .env é o que é o .env, tá, o pacote .env, então vamos lá, o que eu preciso fazer, eu preciso dar um cp.env.exemple, esse arquivo .env.exemple, exemplo, é um arquivo .env que ele sobe no bit, pra você ter um arquivo .env de exemplo, tá, é, daí eu vou dar um cp.env.exemple, tá, e vou copiar para o meu arquivo .env, tá, daí eu vou abrir o meu arquivo .env, com o nano, tá, pra poder, pra eu poder editar ele aí, beleza, vou digitar a minha senha root, e show, beleza, então agora eu vou começar a, 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 a configurar aqui o meu arquivo .env, tá, é, vou dar o nome de minha LTE, o local mesmo, ainda vou gerar essa key aqui, vou mostrar pra vocês como é que faz, o nome, tá, o nome não vai ser local host, ele vai, a gente mudou aqui, a gente criou um virtual host, então vai ser admin LTE, tá, a nossa base de dados aqui vai ser o meu, o meu, o meu, o meu, 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 meu MySQL aqui eu configurei dessa forma, tá, então database vai ser admin LTE, ainda vou ter que criar esse database, tá, admin LTE, tá, o meu usuário é root e a minha senha é, beleza, então tudo configurado aqui, o que que eu preciso fazer, eu preciso salvar CTRL O, CTRL X, e eu preciso agora, é, gerar a minha key, ali do meu arquivo .env, tá, então como é que eu faço isso, php artisan, key, generate, bom, gerei minha key, meu arquivo .env lá, se a gente for entrar agora aqui, a gente vê que tá com, tá com aquele base 64, tá, então vamos dar um CTRL X, isso aí, beleza, se eu fiz tudo certo, tá legal, o que a gente precisa fazer agora, que eu esqueci de fazer também, e é bom a gente se atentar a isso, a gente precisa criar, lá no PHP, lá no PHP, lá no PHP, lá no PHP admin, a gente precisa criar, é, a gente precisa criar, é, a gente precisa criar, o nosso, a nossa base de dados, tá, então vou dar um novo aqui, eu vou dizer que é o admin LTE, tá, e eu vou trabalhar sempre com essa sequência, com essa, com essa collection aqui, ó, que é, é, UTF-8, MB-4, Unicode-CI, tá, então criei esse cara, o que que eu preciso fazer agora, posso até fechar, tá, o que que eu preciso fazer agora, lá na minha linha de comando, vou voltar lá, o que que eu preciso fazer aqui agora na minha linha de comando, só preciso rodar agora, o meu PHP artisan migration, certo, PHP artisan migration, eu vou rodar o meu seed aqui, e eu não sei se eu tenho alguma coisa no seed, mas eu vou rodar, se eu tiver ele vai criar, show, eu tinha os meus seeds ali realmente, e ele criou o projeto, quer dizer, e ele rodou as migrations, tá, então agora vamos atualizar o nosso projeto lá e ver se tá tudo certinho lá, beleza, começou a melhorar, tá, começou a melhorar, a gente já tem aí pelo menos uma resposta do Laravel, né, aqui, esse problema aqui é porque ele pede, ele pede permissão pra gravar log nessa pasta log aqui, tá, então o meu sistema, ele pede permissão pra gravar log nessa pasta log, tá, é, dentro de storage lá, logs, tá, por quê, porque toda vez que acontece alguma coisa no sistema, algum erro, é, é, uma sessão se inicia, o Laravel lá grava os logs de sessão, então, assim, essa pasta logs é perfeita pra gravar os logs de erro, de sessão, e tudo que é referente, é, baseado em logs do sistema, tá, então como é que a gente faz pra poder resolver isso? A gente, a gente, a gente, é, dá uma permissão também de criação pra essa pasta de criação de log, tá, tá, é, aqui eu vou te fazer de uma maneira diferente, tá, eu simplesmente eu vou, eu vou, eu vou dar uma permissão full aqui pra essa pasta, mas, na, 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 na produção você precisa, você precisa dizer qual grupo e qual usuário que vai poder gravar naquela pasta ali, provavelmente o teu usuário atual, tá, se a gente dá um, um, um LSLA, você vai ver que a pasta storage, ela pertence a esse usuário local aqui, então você vai ter que ter um usuário público e dar permissão pra tua pasta storage logs pro teu usuário público, aqui eu só, aqui, aqui, simplesmente eu vou dar uma permissão, é, recursivo aqui, 777, pra pasta storage logs, tá, simplesmente isso, na tua produção não faça isso, porque você vai tá abrindo uma porta direta pra tua pasta logs, então, alguém pode colocar alguma coisa lá dentro, criar e tal, você tá dando uma, você vai tá dando uma permissão full pra essa pasta logs, tá, eu acredito que nesse momento a gente consegue já gravar na pasta logs, então, a gente vai conseguir já, é, 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 ver o nosso projeto aqui, tá, é, ele continua dando erro de permissão, de, de, ele continua dando erro de, de, de permissão, tá, então, vamos fazer o seguinte, vamos voltar lá na, vamos voltar lá na, nossa, nossa pasta lá, e vamos dar esse mesmo comando aqui pra pasta, pra pasta storage toda, tá, a pasta storage tem algumas coisas que são gravadas nela lá, inclusive, é, na hora de, quando você cria links, é, é, links espelhados, tá, links simbólicos, você precisa de dar permissão de criação na pasta storage, mas não dá permissão do jeito que eu dei aqui, 777, que dá uma permissão específica de um usuário público lá, geralmente você cria um usuário público e dá permissão correta lá, e só o sistema utilizando aquele, aquele usuário público vai conseguir fazer, tá, é, agora sim, agora sim, a gente, a gente tem o nosso repositório instalado, tá, com tudo que aconteceu aqui, a gente conseguiu, é, 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 escalar o nosso repositório, tá, os problemas que aconteceram aqui, podem acontecer com você ou não, tá, é, eu gosto de mostrar os problemas porque, é, desenvolver nada mais é do que isso, tá, você tem uma boa stack, desenvolvimento, aprender bastante a tua linguagem, mas também resolver problemas, inclusive, problemas de erro e desenvolvimento, problemas de erro de ambiente, então, assim, é assim que você aprende, é, e cada vez que você faz, quanto mais você treina, quanto mais você faz, menos chances de erro você vai ter, tá, então, beleza, a gente abriu o nosso projeto de MLTE aqui, tá, eu não lembro qual é o usuário, qual é o usuário, é, é, do projeto, se eu não me engano, mas eu não preciso também disso, a gente, o que a gente pode fazer? A gente pode voltar aqui no nosso, no nosso, é, nosso terminal, e a gente pode fazer o seguinte, dentro do nosso projeto, a gente já tá dentro do projeto aqui, né, dentro do nosso projeto, a gente pode chamar o VS Code, tá, dá um ponto, dá um ponto barra, porque ele vai abrir o VS Code dentro do nosso projeto aqui, então, ele já vai vir, abrir o nosso projeto, tá, o que a gente faz? A gente joga esse VS Code com, 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 no caso, no seu caso, pode ser Command, ou Winkey, tá, aqui, aqui no meu teclado, é um Winkey, tá, é aquela teclazinha do Windows, mais Shift, e eu jogo Page Down, tá, pra criar uma, um, pra criar um outro ambiente aqui, um outro, um outro stack, quando você vê eu rolando a tela assim, ó, é porque eu tô criando outro, a outra tela aqui, outra, outra, outra sessão aqui no meu Linux, que eu consigo trabalhar e ter uma produtividade melhor, você tá vendo? Eu só preciso apertar, pra poder, é, é, passar entre elas, eu só preciso apertar Ctrl Alt, pra baixo, pra cima e pra baixo, tá vendo? Então, beleza. Então, aqui no meu VS Code, ah, e uma outra coisa, gente, eu trabalhei, eu trabalhei muito tempo com o PHP, com o PHP Storm, tá, não, como eu não tenho mais licença, tá, é, eu prefiro trabalhar com, e eu tô migrando muito pra ferramentas Open Source, tá, é, o mundo Open Source, ele é, ele é mágico, ele é, ele é, ele é incrível, tá, porque a comunidade é incrível, e aí, cada vez mais que a gente, que a gente consegue ajudar, a gente vai, a gente vai ganhando a filosofia Open Source, tá, Open Source é uma filosofia, tá, ele não é só você baixar um software de graça, pra você utilizar, é uma filosofia, você, é, você, é, colher os frutos, mas você também ajudar, tá, então vamos lá, é, é, nós temos o nosso projeto aqui, tá, e nós temos o nosso projeto aqui também, já, é, aqui, tá, como é que eu descubro os usuários que estão lá na, que estão sendo cadastrados lá no CID, tá, se você não conhece muito bem CID, eu vou te mostrar aqui agora, CID é o jeito que você pode fazer, pra você cadastrar já algumas coisas dentro do seu sistema, tá, você pode criar, aqui, é, as suas tabelas, é, você pode criar suas classes CIDs aqui, independente, ou você pode criar, eu crio aqui dentro, quando é pouca coisa, eu crio aqui dentro mesmo, tá vendo, eu crio cada classe aqui, então aqui, ó, eu tenho o meu, provavelmente o meu usuário, aqui, ó, permissões usuário, Então, meu usuário administrador é esse cara aqui, tá, e minha senha é admin, tá, então, vamos voltar lá, nossa linha LTE, e, vamos colar aqui, e minha senha é admin, pronto, a gente tá dentro do nosso sistema aqui, tá, então, a gente agora chegou mais ou menos aonde, aonde o curso tá, tá apontando aqui, tá, que é o sistema, e nós temos aqui a nossa tela de cadastro de usuário, vamos ver se a gente tem aqui a nossa tela de cadastro de usuário, então, nós temos aqui o nosso, o nosso usuário que nós temos no sistema, depois a gente vai aprender a editar e a excluir, tá, é, claro que o administrador não pode ser excluído, a gente vai ter que fazer, a gente vai ter que criar uma regra pra não excluir esse administrador depois, tá, e aqui eu tenho o meu botão pra poder ir pra minha, pra minha tela de criar usuário, tá, então, aqui eu comecei a fazer, como vocês viram lá no, lá no, deixa eu fechar aqui, o nosso repositório, então, quando eu comecei, lá no vídeo, como eu mostrei, eu comecei a, eu comecei a, a fazer lá a criação, então, vamos continuar aqui, tá, aonde que a gente tá, lá na, na, na nossa criação, lá, na nossa tela de criação, aonde que a gente tá, a gente tá aqui no controle, tá, painel, usuários, aqui dentro do, do, aqui dentro do controle de usuário, tá, e a gente tá aqui, o nosso create aqui, tá, então, painel, painel de cadastro de usuário, tá, então, a gente tá nesse, painel de cadastro de usuário, aqui, cadastro de usuário, beleza, a gente precisa criar um formulário, pra poder cadastrar o usuário, tá, como que a gente vai fazer esse formulário, vamos lá, vamos criar esse formulário, e, tá, beleza, nós temos o nosso create aqui, nós estamos dentro do nosso create, e nós temos as nossas, as nossas views aqui, tá, temos as nossas views, então, se a gente vir aqui no painel, usuário, tá, procuro em sempre organizar dessa maneira, tá, tanto as suas views, quanto os seus controles, quanto os seus models, você pode colocar numa pasta, é, numa pasta única lá, todos os seus models, porque, model não é uma coisa que você cresce muito, até cresce, mas, você não cresce tanto, quanto o controle e views, você precisa mais de, de organização em controles e views, porque na própria, na model, propriamente dito, que a model, você só tá chamando a tabela ali, beleza, então, nós temos aqui, ó, o nosso, o nosso template aqui, de criação, tá, que eu tô estendendo o layout, o layout, que é isso aqui, que você, você já sabe o que é o layout, né, você vê, o layout é isso aqui, lateral, o topo aqui, e o miolo aqui, esse cara aqui dentro aqui, tá, esse miolo aqui, é o que você tá vendo aqui, tá, no content aqui, o resto tá sendo chamado aqui no, 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 no template, tá, então, a gente tem aqui, cadastro de usuários, tá, e a gente tá aqui, cadastro de usuários, o que que a gente precisa, o que que a gente precisa, aqui nesse cadastro de usuários, o que que a gente precisa, criar aqui, a gente precisa criar um formulário que vai cadastrar nossos usuários, não é isso? Beleza. o que que a gente tem aqui, a gente tem, a gente, a gente copiou, lá do admin.ltr, do template base, formulários e uma caixinha aqui, pra gente poder começar a criar esse formulário, não é isso? Beleza. Então, vamos lá, beleza. o que que a gente precisa aqui, pra gente poder, pra gente poder, primeiro, pra gente poder, é, submeter um formulário no Laravel, o que a gente precisa? A gente precisa do método, tá, do método post, a gente precisa do action, tá, não tá criado ainda, desculpa, action, não tá criado ainda, mas a gente vai criar, tá, uma outra coisa muito importante, nunca esqueça, é, o CSR, token, e no caso aqui, o field, tá, CSRF, nunca esqueça desse cara aqui, tá, esse cara aqui, é, é, é o cara que vai criar, ele cria um, desse jeito que eu tô chamando aqui, ele cria um, é, um input, tá, do tipo, hide, é, invisível, né, e ele vai tá levando lá, a, a variável, a variável, é, underline, token, tá, e o seu valor, pra, pra, pra submeter o formulário, tá, é, se você não criar isso aqui, vai dar erro demais da site, tá, então vamos continuar, é, o que que a gente precisa pra poder submeter, pra poder criar um usuário, a gente precisa do nome, vamos, vamos, vamos olhar lá que a gente precisa, fazer da maneira certa lá, então aqui, ele não tá aqui, ele não pode, ele tá aqui fora, então aqui, o que a gente precisa aqui, a gente precisa do nome, a gente precisa do e-mail, a gente precisa do password e do role ID, tá, o role ID que é o, que é o role de usuário, tá, na verdade, deixa eu dar uma olhada aqui no, no database aqui, não sei se eu acho que eu, eu não chamei esse role ID, dentro do usuário direto, eu acho que não, tá, esse role ID nem era pra tá ali, tá, beleza, beleza, se eu for o role ID nem precisa tá aqui, tá, show, o que a gente vai chamar, e-mail, é, name, e-mail, e password, tá, pelo menos esses três tem que tá, com certeza, tá, é, e se a gente quiser saber melhor, como, o que que realmente tem que tá ali, a gente pode vir aqui em alt, registra, tá, pra registrar o usuário que eu preciso, name, e-mail, e password, tá, então vamos lá, eu preciso primeiro do nome, né, então vamos tirar esse, esse label erro aqui, vamos dizer que esse label erro aqui, ele só vai ser mostrado, se existir uma variável erro, tá, se existir uma variável erro, relacionada a name, tá, se voltar um erro, se voltar um erro, é, do input name, ele vai, ele vai mostrar, esse vermelhinho, esse vermelho que você tá vendo, aqui, tá vendo, então, show de bola, vamos continuar, beleza, e mesma coisa, e mesma coisa, deixa eu ver como é que tá funcionando, beleza, forma input erro, vai virar name, e aqui também vai virar name, tá, e aqui de vez que você entra, vai ser, vai ser, é, digite, como é, beleza, então, agora eu tenho o meu nome aqui, tá, eu preciso, eu preciso, eu preciso, eu preciso no meu nome aqui, eu preciso dizer que, é, na verdade, eu vou chamar o meu, o meu, a minha mensagem de erro, tá, se houver um erro, eu vou chamar a minha mensagem de erro, e aqui, eu preciso, é, determinar, um name, né, um name, que vai, vai ser name, e, eu vou colocar um valor aqui, pra que? pra eu chamar a minha variável load, tá, o que que serve a minha variável load? Se houver algum erro, se houver algum erro, dentro da minha, do meu código, dentro da minha, da minha, da minha requisição, ele vai voltar, me mostrando o erro, e, vai voltar me mostrando o erro, e também, vai mostrar, o que tava escrito, vai voltar o que tava escrito, dentro do meu, dentro do meu input, certo, pra não perder os dados, então, por exemplo, se eu tiver, se eu tiver cadastrando, um formulário aqui, muito grande, e der um erro, por exemplo, na, 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 no campo nome, eu não vou perder todos os outros dados, né, eu não vou ter que desistar tudo de novo, eu vou ter que voltar o meu erro, é isso? Então, beleza, então, vamos continuar aqui, beleza, então, o nome tá ok já, tá, é, vamos apagar isso aqui, não vai precisar disso aqui, ou vamos, vamos precisar sim, no caso desse select aqui, já vamos criar, no caso desse select, ele vai ser a função, a função do usuário, então, todo usuário tem sua função, que vai vir da tabela roles lá, tá, e aqui, ele também vai ter um name, e aqui vai ser o roleid, que vai ser o roleid, é, as funções, eu vou ter que listar, tá, como que eu listo essas funções, tá, eu vou lá no meu controle, e eu vou chamar, uma, uma collection, uma collection de, deixa eu fechar aqui, não, não vou fechar isso aqui agora não, eu vou ter que chamar aqui no meu create, uma collection de roles, tá, então, eu vou chamar roles, ele já está até me mostrando ali, model size and roles, beleza, eu vou dizer, que eu quero o método all, tá, beleza, eu vou passar aqui no meu compact, as minhas, roles, tá, é isso, então, lá no meu, lá no meu, lá no meu, no meu admin.te, eu já tenho que ter uma coleção de, 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 tá, variável message, é, tá, ele está dizendo que, ele está gerando um erro na variável message aqui, vamos, vamos dizer que se não tiver nada, não era para ele estar, não era para ele estar gerando erro aqui, porque, não existe o erro, tá, isso aqui é só se existe o erro, então, não existe o erro, não era para ele estar nem chamando essa mensagem aqui, mas, vamos, vamos continuar aqui, de qualquer jeito, que a gente utiliza de outra maneira, tá, ou a gente pode tirar esse cara daqui, não vamos fazer validação agora, em outro momento eu ensino como fazer validação dos campos, porque eu não estou nem trabalhando com, com, eu não estou nem trabalhando com, com validação, então, não faz muito sentido a gente pensar nisso aqui agora, tá, é, deixa eu só desfazer aqui, deixar esse cara, e eu vou, colocar aqui, nome completo, beleza, então, vamos lá, o nosso, vamos atualizar aqui, beleza, ele continua vermelho, não sei por que que ele está vermelho, ah, tá, azia, beleza, e aqui, esse cara aqui, vou tirar, vamos dar uma limpada nessa, em outro momento a gente vai trabalhar, tá, pessoal, com, a gente vai trabalhar com, com validação, tá, então, vamos lá, atualizar, então, beleza, o nome com o meu nome completo, tá, é, já está aqui, e, aqui, as minhas funções, por que ele não olhou minhas funções ainda, vamos ver lá, por que, porque aqui, eu preciso criar, eu preciso chamar, a minha, a minha coleção de roles, certo, é, então, eu vou digitar um for each, eu vou digitar um for each, meu Deus, eu vou digitar um for each, tá, e aqui, ó, eu vou chamar o meu roles, que é aquela variável que eu criei lá, e passei pelo, 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 compact, tá, meu roles, as role, tá, eu estou dizendo aqui, todos os meus roles, ele vai caminhar por um, por um, por uma lista, tá, e, dentro dessa lista, cada linha, vai ter um objeto de role, tá, um objeto de função, tá, então, eu pego esse cara aqui, option, eu crio, um aqui em cima, pra poder, exigir, pra poder dizer que, escolha a sua, escolha a sua função, escolha a função, verdade, escolha a função, e, o valor vai ser zero, tá, e aqui dentro, eu vou colar também, um option, só que esse option aqui, ele vai, ele vai, ele vai conter, o resultado daquela lista ali, então, aqui eu vou ter role, role name, tá, tá, na minha tabela role, é, o nome da minha função, tá, se não tiver nada aqui, pra não gerar um erro, a gente sempre cria uma exceção, a gente sempre cria aqui, um, um, um parâmetro aqui, pra não gerar, pra não gerar erro, se não vir, esse dado, tá, é, e vamos colocar esse cara aqui também, aqui, e chamar o roleed, tá, show, tá, valor, show, e aqui, que vai ser name, vai ser id, certo, então, se a gente voltar lá, e atualizar, ele já vai estar lá, nas suas funções, lá que tem dentro do sistema, tá vendo, gerente, administrador, beleza, então, vamos continuar aqui, é, o que a gente precisa agora, a gente precisa, uma outra coisa, eu não tô vendo o fechamento desse select aqui, não sei se eu coloquei ele, eu não tô vendo o fechamento do select, vamos fechar esse select, beleza, vamos continuar aqui, o que a gente precisa mais, a gente precisa do nome do e-mail, do password, né, então, vou copiar mais dois aqui, e vamos substituir isso aqui, então, aqui vai ser e-mail, o type aqui do input, vai ser e-mail, tá, e, oito a sombra, vai ser e-mail, e, aqui, nas outras variantes aqui, vai ser e-mail, e, e, aqui é a mesma coisa, só que aqui é, same, tá, same, é, aqui vai ser password, e, e, os outros também, você passa o, digite a senha, vou aumentar essa tela aqui, e aqui, mesma coisa, e aqui, a mesma coisa, pronto, e, nós vamos, nós precisamos também, da, 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 da confirmação dessa senha, né, se eu não me engano, é, confirmation password, ou password confirmation, não me lembro, mas a gente pode colocar aqui também, que a gente pode colocar aqui também, para não exigir, confirmação, aqui, tá, mas, é, isso é para um outro momento, a gente se aprofundar, em validação, esse tipo de coisa, então, beleza, então, aqui, a gente vai precisar, de criar, o, o, o password confirmation, né, que é, repita a senha, repita a senha, beleza, é, password password, password, aqui é, confirmation password, eu não lembro se é, confirmation password, ou se é password confirmation, tá, se der eu, a gente, refaz, não vai precisar, não vai ter o, hold aqui, tá, e nem na senha, também, porque você não pode voltar, você não pode voltar, um valor de senha, porque, repita aqui, repita a senha, você não pode voltar, um valor de senha, porque o cara pode, estar numa lan house, ou colocar lugar público, ele errar, ele pensar que criou o usuário, ou pensar que fez, que aconteceu a requisição, e voltar um erro, ele não perceber, e a senha vai voltar aqui, também, no formular, então, se tudo der certo aqui, a gente vai conseguir, criar o nosso usuário, tá, nós temos o nome, o e-mail, a senha, a, 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 repetir a senha, que é a confirmação de senha, e a função, tá, é, uma outra coisa, a gente não tá dando função ainda, a gente não tá dando função, aos usuários ainda, tá, é, tá vendo aqui, ó, a gente não tá dando função, aos usuários, nenhum, não, na verdade, a gente tá dando assim, o roleid, tá vendo, então, então, aqui, ó, nesse cara aqui, eu preciso cobrar também, que venha o roleid, porque se não, o que vai acontecer, é, eu, eu não vou passar, uma, 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 uma atribuição, que é obrigatória, lá no meu formulário, tá, que venha no meu request, é, eu preciso dizer que ela é, um, que ela é required, tá, e aqui, ó, eu posso criar um outra rei, com, as mensagens de retorno, tá, então, eu posso vir aqui, e dizer que, o meu, o meu roleid.required, tá, ele, na verdade, vai me falar, que, o campo, de função, é, obrigatório, tá, então, é isso, o campo de função, é obrigatório, tá, aqui, eu tô, aqui, eu tô modificando, tá, a mensagem que vem, dali de cima, ali, que vem uma mensagem, padrão, de pool, tá, eu tô modificando ela, dizendo que ela vai passar, ser isso aqui, quando, se, se houver algum erro, se a gente não passar, esse campo roleid, tá, e, vindo tudo bonitinho, ele vai, cadastrar o cara aqui, certo, então, vamos lá, vamos atualizar aqui, vamos tentar criar o primeiro cara, aí, ah, não, antes disso, claro que não, né, antes disso, a gente precisa apontar, é, o nosso formulário, pra, pra onde que vai ser criado, né, então, agora, a gente pode, a gente sabe que a gente vai utilizar, o, a, a rota, é, a rota, a rota, a rota registra, que é a rota padrão do Laravel, pra registrar lá, né, então, beleza, vamos tentar lá, beleza, então, se a gente tentar cadastrar, só um minutinho, esse cadastrar, tá apontando pra, cadastrar, submit, cadastrar, cancelar, cancelar não é submit, cancelar deveria ser um link, href, tá, indo pra rota, indo pra rota, indo pra rota, padrão ali, tá, no caso, se eu não me engano, vamos abrir o arquivo de rota aqui, nessa rota painel aqui, painel principal, show, tá, esse cara aqui, ele vai entrar pra, painel principal, show, tá, caramba, eu tô viajando aqui, é meu teclado, gente, não tá, ajudando muito, vamos lá, é, ele começou a ter esse mau funcionamento hoje, beleza, então, vamos diminuir, vamos aumentar aqui a nossa tela, esse cara aqui, vai submeter, pra registra, tá, então, ele tá submetendo, pra esse, pra esse cara aqui, tanto que se eu der um DD aqui, a gente precisa fazer isso, às vezes, pra poder, pegar o, 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 desculpa, preciso dar um DD no data, passando, pegando todos os, beleza, então, se a gente, se a gente tentar, é, cadastrar, aqui, vou te ver, deixa, deixa, Pessoal, eu vi aqui e eu apontei para o registro, isso aqui é quando a gente está querendo registrar Com o processo básico aqui do Laravel, que é aquele processo externo lá de você tem o login, tem o registro e inclusive as validações estão aqui Eu não vou utilizar esse processo aqui, eu vou utilizar um processo nosso mesmo, então eu só vou copiar esse cara aqui, eu nem vou copiar Eu vou utilizar um processo nosso mesmo, o processo para a gente aprender como é que faz, porque esse aqui já está pronto Então eu vou fechar esse cara aqui, depois eu vou ter que chamar o Event Claro para poder apontar Eu vou fechar esse cara aqui e a gente vai cair aqui, a gente tem que cair aqui, a gente tem que pegar a nossa requisição E receber ela aqui, dentro do nosso controle de história de usuário E é para a gente ter controle de como vai realmente funcionar a nossa criação de usuário aqui, aqui dentro Então eu já tenho até aqui, já estava até criado aqui, tem um tempinho já que eu não mexo nesse projeto e eu tinha esquecido desse detalhe Então vamos lá, eu vou copiar esse cara aqui, que é para realmente criar o usuário, que é o método story O método create é a tela de criação, o método story é para realmente criar o usuário E eu vou colocar aqui, eu vou submeter o meu formulário para essa rota aqui, certo? Então a gente vai lá, vamos atualizar lá, então se eu submeter isso aqui, eu tenho que cair lá no meu controle lá, pegar o dd, pegar o request de tudo que está indo No caso não está indo nada, provavelmente vai dar um erro, por eu não está passando nada Na verdade, provavelmente isso aqui é um erro de rota E deixa eu ver, olhar nossas rotas aqui Ah tá, aqui ó, a rota tem que ser post né pessoal Se você cadastrar alguma coisa, submeter via formulário, a gente precisa da rota post Se no formulário tiver o método post, aqui tem que estar post, certo? Então vamos voltar lá, e vamos atualizar lá, e vamos submeter, beleza O que está vindo nesse request? Está vindo o token né, que é aquele cara que a gente criou aqui né Esse cara aqui ó, o csrfield, tá Uma outra coisa, está vindo, e tudo está vindo como nulo né, porque a gente não passou nenhum valor, não é isso? Então vai estar vindo tudo como nulo, certo? O que a gente precisa fazer? A gente precisa colocar valores, ou a gente vai fazer uma validaçãozinha mais simples Para a gente não ficar tão, demorar tanto essa frequência de vídeos Porque eu quero me aprofundar mais em adminite, mais em validation, mais no repositor, no sistema de repositor Que tem as leis service, repositor e validation Então eu quero me aprofundar mais nisso, mas isso em um outro vídeo, em um outro sistema que eu quero criar com vocês Não vai demorar muito, eu quero terminar logo essa série de vídeo rápido da adminite Então a gente vai terminar de fazer esse cruz de usuário e já vamos partir para outro Beleza, vamos lá Preciso passar dados aqui, ou preciso obrigar, praticamente obrigar o usuário a passar dados né O que a gente pode fazer de uma maneira mais rápida aqui, para não precisar ter que fazer muita coisa no back-end A gente pode vir aqui e passar um required Se eu passar um required aqui, pronto, eu já vou estar, eu já vou estar, pelo menos, é claro, corcamente né Mas eu vou estar obrigando já o meu usuário a ter que passar uma informação Passar uma informação aqui nesse cara Então eu vou atualizar aqui, então se eu tentar validar, ele já não vai permitir Então eu vou lá, vou botar meu nome Alexandre Botar meu e-mail lá, alexandre arroba gmail.com Não é esse meu e-mail, tá Senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Vou repetir a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6 E Vou botar aqui Uma função para esse cara E vou tentar passar, então tudo certinho lá Uma outra coisa pessoal Já que eu vou fazer o meu próprio método E esse método quem vai cadastrar vai ser alguém que vai estar dentro do dashboard aqui Um funcionário da empresa por exemplo A gente não precisa Passar Esse repetir a senha aqui Por que? Porque quem vai estar cadastrando vai ser um usuário Ele vai colocar uma senha ali simples e acabou Certo? Beleza Então eu já estou chegando aqui, tá Meu DD O que que eu preciso fazer aqui? Eu preciso agora Fazer a minha regra de negócio Uma outra coisa que eu tenho que tocar com vocês pessoal O certo de fazer a regra de negócio Depende muito do teu sistema Tá? A tua regra de negócio ela pode ficar aqui no Ela pode ficar aqui no controle Se for um sistema simples Um cadastro de estoque Que não vai tomar tantas Vai tomar uma proporção Uma magnitude tão grande Entendeu? Você consegue deixar as coisas aqui no controle Mas o certo é você criar uma Uma layer Tá? Criar uma camada Para você criar Colocar suas regras de negócio Tá? Para você fazer validação Para você É É Identificar se quem está pedindo Essa informação é uma API É um front-end do teu sistema É um outro sistema externo Então assim É A regra de negócio Se for uma coisa bem simples Você consegue colocar aqui no controle Então vamos lá É O que é que eu preciso fazer Para poder criar esse meu usuário Tá? Não vou fazer validação nenhuma Eu só vou criar o usuário O que é que eu preciso fazer Para poder criar esse usuário? Se eu quisesse fazer Fazer validação Eu só chamava o meu A minha Minha função de validação Chamava o meu request ali E já fazia a validação Tá? Na próxima sequência de vídeo É que eu vou criar Eu acho que ainda essa semana Que eu quero terminar esse cruise Essa semana E já começar no outro pacote de vídeo Tá? Eu vou ensinar tudo isso Validação Repository Eu vou ensinar tudo Tá? Você vai ficar legal no Lara Vai ficar o cara Show de bola no Lara Então vamos lá É Eu quero gravar só esse usuário O que é que eu preciso fazer Para poder gravar esse usuário? Eu preciso chegar Eu vou criar Vou criar aqui uma variável Store Só para validar E eu vou chamar A minha facade de user Tá? Eu vou chamar Desculpa A minha model de user Tá? Eu vou chamar a minha model de user E eu vou chamar a função Create dela Tá? E eu vou passar O meu request all Tá? Para você passar esse request all Tá? Entenda Para você passar esse request all Os inputs do formulário Eles precisam ter o name Idêntico Ao name que está na tabela Tá? Por que? Para você Para a requisição entender Para a função Que você está chamando o cliente entender Que o que você quer gravar no nome No name é name O que você quer gravar no e-mail É e-mail E assim vai Ele vai fazer um comparo da tabela E vai gravar cada item no seu lugar certo Tá? Beleza Eu gravando esse cara O que eu preciso dizer aqui? Se History Se History Der certo Eu vou fazer o que? Um return Back Ou pode ser até um Redirect Back Tá? Eu vou estar voltando para a minha própria tela Tá? Com uma mensagem de acerto Que eu não cadastrei isso ainda Tá? Que eu não A gente não está trabalhando ainda Mas eu posso até fazer ali Para vocês entenderem como é que funciona É... E dizendo o que? O usuário Cadastrado Cadastrado Com... Eita... Teclados Com sucesso Eita... Beleza? Show 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 Beleza É isso que eu quero É... E se não... E se não... E se não der certo O que que eu vou fazer Eu vou dar um redirect Redirect Eu vou dar um redirect Esse... Na verdade Esse route eu vou usar aqui em cima E esse back eu vou usar aqui embaixo E aqui retornando uma mensagem de... 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 Houve... Um erro... Al... Cadastrar... Usuário Beleza Aqui no route eu preciso passar qual é a rota que vai se der certo Certo? Eu vou passar para a rota de lista de usuários Né? Que eu acabei de criar um usuário Eu vou voltar para a lista para ver se realmente ele foi criado Então usuários Eu vou chamar a... Eu vou chamar a minha rota de usuários E... Se eu não me engano É index Minha lista de usuários Tá? Então se criar Ele vai para a minha lista de usuários Ok? Se não criar Ele vai dar um erro ali Dizendo que o usuário não foi de ser criado Tá? Como é que eu trabalho esse erro? Tá? É... Eu posso trabalhar de a seguinte forma Aqui no... Aqui no começo de tudo Eu posso criar um alert Gente... Eu posso criar um spam Tá? É... Da classe alert Da classe alert Alert Isso aqui é bootstrap Tá? Alert Alert Danger Tá? Fecha o spam E eu digo que É... 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 Cof 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 E... Eu vou colocar aqui O meu section Vou dizer que se... Eita caramba A minha seção Se a minha seção errou Se a minha seção... Se houver... Se houver uma seção errou Eu não vou trabalhar muito com erro agora Só vou dizer que houve um erro, tá? Mas a gente pode trabalhar em cada... Em cada input ali com esses erros, tá? Se retornar o erro com a validation Depois eu vou... Na... Na outra... Na outra categoria de vídeos lá Que eu vou criar uma coisa mais avançada A gente vai tratar isso Então eu vou dizer aqui Houve um erro Houve um erro Certo? Na verdade eu não preciso nem dizer isso aqui Eu posso vir aqui, ó... E colocar... O meu section... Error Que vai retornar... Que vai retornar o conteúdo do meu erro aqui Que é a mensagem do meu erro, tá? Beleza? Então se houver um erro Ele vai mostrar esse cara aqui, tá? E se não Ele vai pra minha lista de... Pra minha... Pra minha lista de usuário Que ela tá... Aí lá na minha lista de usuário O que que eu vou ter que fazer? Lá na minha lista de usuário Eu posso criar Aqui na minha lista Eu posso criar... Sei lá... Aqui dentro de... Lista de usuário Posso criar mais um li aqui Não, aqui não Que aqui é o breadcrump Eu posso criar aqui do lado, ó... Posso criar... Aqui do lado... E eu posso... Eu posso dizer aqui Se... 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 Que é o que a gente tá passando lá, aqui nesse cara, né, esse cara aqui, certo? Então, se ele for criado, ele vai mostrar essa mensagem lá na lista de usuário, que é onde eu tô, é, é, que é onde eu tô, é, submetendo o, 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 submetendo o formulário, certo? Então, eu vou criar aqui, ó, Alexandre, é, Alexandre, arroba, gmail.com, senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, e, se eu não me engano aqui, é obrigado a colocar oito, a gente pode mudar isso aqui depois, 178, então é, é, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, é, não, na verdade não, na verdade eu posso colocar quantas eu quiser, porque eu não tô, eu não tô validando, tá? Então, eu botei um, dois, três, quatro, eu vou botar a função gerente, tá? Vai, vai rodar um, vai, vai, vai criar um usuário, pode ser que crie um usuário, eu não sei, é, é, eu não sei se ele vai criar um usuário ou vai dar um erro aqui na função, mas pode ser que crie um usuário, mas não vai criar com uma função, não vai criar com o, o, o roleid já, 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 é, apontando pra cá, tá? É, então, beleza. Ah, tá, gente, ó, o roleid realmente ele tá fixo aqui na, 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 na tabela usuários, tá? Por conta disso que, que, que o meu model, ele tava realmente pedindo o roleid, ele tava exigindo que ele que houvesse um roleid, tá? Então, o meu model realmente ele tava certo, tá? É, aqui, ó, desculpa aqui, model, usuário, então, aqui, realmente, eu preciso ter um roleid, porque o roleid, é, roleid, ele faz parte da minha tabela, porque eu parei de trabalhar assim, trabalho mais com a tabela de roleid separado, como uma pivô, tá? Mas, realmente, ele é obrigatório, tá aqui. Beleza. Se eu não passar o roleid, vai dar um erro, então, realmente, vai dar um erro, então, eu vou passar o meu roleid. Na verdade, ele vai nem deixar eu submeter sem meu roleid, porque eu coloquei, é, eu coloquei ele como require, né? Então, vamos lá. Beleza, ó. Ele criou, tá? Ele não apareceu, ele passou, apareceu aqui, ó, a mensagem de sucesso, eu posso colocar, eu posso criar, eu posso colocar, é, eu posso colocar aqui, ó, oita, eu posso colocar aqui, eu posso colocar aqui no meu, no meu, na minha mensagem aqui, ó, um alert também, né? Então, aqui eu posso colocar dentro de um alert, de um, de um spam. E esse spam, eu chamar a, 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 a classe alert, alert, success, tá? Que é quando acontece tudo, do jeito que a gente quer, tá? Eu vou apagar esse cara aqui, ou, 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 senão, eu vou até criar outro, vou criar um outro cara, tá? E, vou criar aqui, agora, é, teste. Teste. Arroba. Tá? Um, dois, três, quatro. E eu vou escolher a outra função aqui, administrador. Tá? Eu vou criar esse cara. Então, aqui, ó, tá vendo? Então, eu poderia ter colocado um pop-up, eu poderia ter colocado um, 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 um turf, que é aquele carinha do, 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 jQuery, que a gente, que aparece aqui, na, na, aqui, do, em cima, aqui. Qualquer mensagenzinha de alert, pra poder te mostrar que o usuário, realmente, foi criado, tá? E, se ele não, se ele não criar, ele vai gerar um erro, e vai aparecer aqui em cima, aqui, um alert, dizendo que houve um erro, tá? Então, a gente tá criando o usuário, tá? A gente tá conseguindo criar o usuário, tá? E, agora, a gente vai pra tela de edição de usuário, tá? Como é que a gente faz pra poder ir pra tela de edição de usuário? Só que a gente vai, a gente vai pra tela de edição de usuário, é, na próxima, na, na próxima aula, tá, ok? Fiquem com Deus aí, e, sigam, sigam a filosofia que eu falei, sigam a filosofia que eu disse pra vocês, tá? É, e a gente vai aprender bastante aí, tô focado esse ano, esse ano eu vou passar conhecimento pra vocês, e vou absorver conhecimento de vocês, tá? Qualquer coisa aí, comenta, é, comenta nos comentários aí, tá? É, comentem nos comentários, e fiquem com Deus.